Carro V10, agora aqui na Padre Antônio Vieira, porque eu estou no bairro Saguassu, na verdade eu estou na Top Class Veículos Multimarcas. Olha só a qualidade da Top Class Veículos Multimarcas, há mais de 16 anos no mercado, oferecendo para você o melhor seminovo. Aqui só tem qualidade e procedência garantida, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Top Class Veículos Multimarcas, este Figate Palio Attractive, este é 1.0 em 2014, ele é completão, com DVD, único dono, tem câmera de ré, vale a pena vir conferir por R$ 29.900, apenas R$ 29.900 quer mais, vai para você, com IPVA pago, mais a transferência, é para mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp não perde a oportunidade, mais uma super oferta, Chevrolet Trailblazer, esta é uma 2016, pensa num veículo maravilhoso, pensa numa nave top, ela é a diesel, é a mais top das galáxias, com apenas 50 mil quilômetros rodados. Agora confere só o preço de R$ 139.900, só na Top Class Veículos Multimarcas, por R$ 119.900, R$ 119.900 é 20, 20 mil de desconto, isto mesmo, é 20 mil de desconto, é a oferta do Papai Noel, da Top Class Veículos Multimarcas. Mais uma super oferta, Mitsubishi, esta é uma ASX 2.0 2015, é uma 4x2, câmbio automático, único dono, preço abaixo da tabela FIP, de R$ 69.900, por apenas R$ 67 mil, só R$ 67 mil, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Top Class Veículos Multimarcas, que tem para você o melhor seminovo. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Top Class, este Peugeot 308, é 1.6, é um Active Pack, 2014 é o ano, com apenas 50 mil quilômetros rodados, com teto solar, está impecável, bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem? Ele vai com o IPVA pago, mais a transferência, por R$ 41.900, apenas R$ 41.900, então você procura o melhor presente, procura a melhor oferta, o melhor seminovo. Vem para cá, vem para a Top Class Veículos Multimarcas, porque aqui, o Papai Noel tem ofertas incríveis, esperando por você! Tchau!